Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre um óleo essencial que eu também adoro. Estou a falar da romã camomila. E este óleo essencial tem propriedades anti-histamínicas, anti-parasitas, antibacterianas e anti-sedativas. Este óleo essencial, como também a camomila, é conhecida por acalmar. Portanto, este óleo essencial é ótimo para nós utilizarmos nos bebês, porque vai ajudar a acalmar, a relaxar. É ótimo para nós colocarmos, por exemplo, na barriguinha, para as cólicas, qualquer coisa que seja relacionada com o sistema digestivo. Vai ajudar a acalmar. Se tiver febre, se tiver dor de ouvido, também podemos aplicar. Mas isto também serve para os adultos, é claro. E então, se temos a pele irritada, envelhecida ou seca, também é um ótimo óleo essencial para nós utilizarmos nesse sentido. Para a TPM, este óleo essencial também ajuda com todas as questões relacionadas com a TPM. E para quem tem queimbras, também vai ajudar. E algo que eu ainda não experimentei, mas que na Bíblia, quando falo na Bíblia, dos óleos essenciais, que são os fundamentos essenciais, ele também serve para nos ajudar a libertar os parasitas. Em que nós podemos colocar, topicamente, este óleo essencial no nosso abdómen, ou então tomar numa cápsula. E vai ajudar a expulsar os parasitas. Este óleo essencial também ajuda, como é um acalmante, vai ajudar também quando estamos irritados, estressados, ansiosos. E eu adoro o cheiro, o cheiro é doce, é doce e faz-nos sentir em casa, protegidos, digamos assim. E algo que eu adoro e que tenho utilizado bastante é na questão emocional, na questão energética. Portanto, este óleo essencial vai-nos ajudar com o nosso propósito de vida. Se vocês não sabem qual é o vosso propósito de vida, se estão confusos, ao utilizarem este óleo essencial, vai-vos ajudar a descobrir esse caminho. Vai-vos ajudar a retirar todas as questões com a mente, com o turbilhão da mente, porque vai-vos acalmar e vai-vos ajudar a estar aliados à vossa intuição, de forma a que vocês percebam qual é o caminho que vocês devem seguir para vivenciarem o vosso propósito de vida. Além disso, vai-nos ajudar a eliminar atividades que não tenham a ver com o nosso propósito de vida. E a sentirmos guiados e protegidos por algo divino, como se nós, como se nós não, não vamos estar mesmo conectados com algo superior que vai-nos ajudar a ter coragem para seguir o caminho da nossa alma, para seguir o nosso propósito de vida. E também vos posso apresentar aqui, este é o livro das emoções. Eu já falei muito aqui neste canal sobre este livro, que fala sobre como é que os óleo essencial nos podem ajudar com as emoções. E vou-vos ler aqui um excerto, que é uma frase que eu adorei, sobre este óleo essencial, que nos diz As pessoas temem e acreditam que se fizerem o que amam, acabarão pobres. A camomila diz, faz o que amas e tudo será um sucesso em mudança. Portanto, meus queridos amigos, se vocês desejam ser felizes, a viver o vosso propósito de vida, este óleo essencial vai-vos ajudar. A me ajudou. Portanto, assim vos deixo a partilha de hoje. E se vocês gostaram de mais este vídeo, agradeço que coloquem. Ah, e a nível, já agora posso vos dizer como é que eu utilizo o óleo essencial a nível energético. Eu já falei aqui, por acaso, num vídeo, como é que nós podemos utilizar os óleos essenciais a nível energético. Então, eu costumo utilizar num roll-on e coloco, no roll-on 10 mililitros e coloco 10 gotinhas. E depois, utilizo atrás das orelhas, gosto de colocar no nariz e também aqui no terceiro olho, neste chakra. E pronto, meus amigos, se vocês gostaram deste vídeo, agradeço que coloquem um goste, que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores. Coloquem também na campainha, se desejam receber a notificação de todos os meus vídeos. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau, até ao próximo vídeo.